Ah, como é bom ter dinheiro, não é? Esse casal aqui que o diga! Olha só essa matéria, presta atenção. Com salário, mulher pode comprar batom e calcinha, diz Lula. Sim, o Lula, em uma declaração lá no Palácio do Planalto, disse que quando uma mulher tem profissão, salário e pode custear a vida dela, não vai viver com nenhum homem que não goste dela. Pois é. Bruno, o que tem? Nada. É verdade. Muito bom a mulher ter o salário dela, ser diferente. Mas aí eu pergunto para o Lula, isso daqui, esse sapato azul, bonito, elegante, que a Janja está usando, ou melhor, estava usando lá em Nova York, para discursar na ONU. Quem pagou? Esse sapato, minha gente, olha aí na tela. Custa R$ 8.500. A primeira dama do Brasil usou o calçado de grife ao participar de evento em Nova York, nos Estados Unidos. E para falar mal do Brasil, para falar que nós estávamos aqui vivendo seis anos de ditadura, dois de Michel Temer e quatro de Bolsonaro. Vou chegar lá, aliás, já comentei sobre isso no vídeo de ontem. Será que a dona Janja pagou esse sapato com o salário dela? Quanto ela ganha, hein? Ou será que o Lula pagou? Eu acredito que nenhum, nem outro. Eu tenho quase certeza que foi o povo que pagou. Foi você que pagou o sapato de R$ 8.500 para a dona Janja utilizar. Assim como você pagou a cama dela de R$ 42.000, você pagou o sofá dela de R$ 60.000. E quando não é você que paga, talvez seja o Lula. Sim. Ou você acha que a dona Janja é muito apaixonada pelo Lula. Será que ela gosta do Lula ou está porque depende do Lula? O cara é presidente, é multimilionário. Então, não sei. Não sei. Mulher muito nova, ele é muito mais velho. Não tem nada a ver. Eu mesmo já tive um relacionamento com uma mulher muito mais velha. É até o contrário. A gente se gostava mesmo. Mas aí, eu acho que tem muito amor. Porque dizem que o amor começou na cadeia. Poxa, aquele pobre velho na cadeia, tadinho, sozinho. Não estou desprezado. Ninguém quer. Eu quero. Deve ser muito amor mesmo. Então, é isso. Espero que a dona Janja esteja utilizando o próprio salário dela para comprar esse sapato. Porque o Lula disse que com salário a mulher pode comprar o que quiser. Batom, calcinha, etc. Aí, falando aqui do discurso da Janja na ONU. Vivemos aqui seis anos sem democracia. Poxa, vai entrar no livro de história no futuro? Falam tanto de ditadura militar nos livros. Agora vamos falar da ditadura de seis anos, Temer-Bolsonaro. Não, o Brasil não viveu nenhuma ditadura. Está prestes a viver, ou já vive, atualmente, uma ditadura do judiciário. Ou melhor, do Alexandre de Moraes. Quem é amigo de ditadura aqui no Brasil é o próprio presidente Lula. Que só anda com os piores do mundo. Nicolás Maduro, o Dias lá em Cuba. Amigo do Ortega na Nicarágua, que é uma ditadura severa. Só quer fazer acordo com ditadores. É inimigo de democracias. Fala mal de Israel, que é uma democracia. Fala mal dos Estados Unidos, que é uma democracia. Mas a ditadura aconteceu com Bolsonaro, que era o amigo dos democratas no mundo. E inimigo dos ditadores, que o Lula anda junto. Ou seja, democracia é do PT. Democracia só existe no Brasil se o PT estiver no poder. Se o PT não estiver no poder, não é democracia. Pô, interessante. Interessante esse raciocínio. Agora, ela falou... A questão da democracia é porque o Lula agora voltou a cuidar dos mais pobres. Como assim voltou a cuidar dos mais pobres? Cadê a picanha que ele prometeu para os pobres? Ele mentiu, né? Agora está pensando em criar um vale-carne, veja bem, de R$35,00 para cada família. Será que R$35,00 vai dar para comprar picanha o mês inteiro? Porque é por mês. Picanha para o mês inteiro, para uma família inteira, com R$35,00 o mês inteiro. Os pobres que Lula prometeu fazer voltar a andar de avião. Agora o pobre está vendo que nem de Uber vai poder andar mais. Porque o Lula quer acabar com Uber, com essa ideia de regulamentação. Não se cuida de pobre dando migalha, dando farelo. Isso é politicagem para poder tornar o pobre dependente. O que Bolsonaro fez, até o Temer tentou fazer também, foi facilitar a vida de quem pode também ajudar o pobre. Você ajuda o pobre, sim, na medida do possível, quando você é governo. Mas você tem que ter a visão de ajudar também quem pode ajudar o pobre na sociedade. Então quando você facilita a vida do empreendedor, do pequeno empresário, do empresário, tirando amarras, burocracias, etc, etc, você vai estar dando condição para aquele cara ajudar o pobre. Opa, agora eu tenho que pagar menos. Agora eu tenho mais facilidade para isso. Agora é exportação, importação, etc. E aí envolve política internacional, econômica, é muita coisa. Então a pessoa que pode ajudar o pobre vai ajudar. Agora tem vaga aqui de emprego para você. O governo facilitou. Então o governo tem que facilitar a vida da sociedade em si, para a sociedade crescer junta. Mas ele dificulta. Aí o pequeno empreendedor, que quer expandir seu negócio, não consegue. Aí o governo fica sugando aquele cara com a ideia de que vai ajudar o pobre. Aí quando vai ver, ele está colocando o cara que pode ajudar o pobre como um pobre também, um vulnerável, que acabou com o negócio dele porque dificultou tudo. Então cria-se um país de vulneráveis, de pobres. Porque o governo optou em tirar de quem pode ajudar. Primeiro que vai para a política, vai para a corrupção, vai para desvio. O último centavo é que chega no pobre. Aí não dá. Não dá. Vira um vale carne de 30 reais. Aí não funciona. Então é assim. O Lula está destruindo a vida do pobre e do não pobre. Da classe média. Você acha que não existe empresário na Venezuela? Não existe empresário em Cuba que pode gerar emprego? Existe. Mas eles não conseguem expandir seus negócios. Porque uma vez expandido, o governo vai lá e toma. É meu. É igualdade. Pó, vamos dar. Aí acabou. Essa é a proposta socialista do Lula. Não funciona. Aí vem Dona Janja falar que o Lula voltou com a democracia que está pensando nos pobres. Pois é. E é tão simples entender, não é? É isso aí, minha gente. Só para encerrar o vídeo, já está aí na sua tela. Oposição na Venezuela segue sem candidato. Eleições foram marcadas para 28 de julho. E o ditador Nicolás Maduro, amigo de Lula, já está confirmado. Assim é fácil ganhar a eleição. E ele marcou justamente no dia 28 de julho, era para ser em dezembro, porque é o aniversário do ex-ditador da Venezuela, Hugo Chávez, antecessor do ditador Maduro, para comover. E aí, sem oposição, que beleza. Ô democracia, hein? Excesso de democracia. Quero ver o que vai acontecer no dia 28. Vamos lá, então, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Quem puder, quiser colaborar com o nosso canal, está passando aí na tela o Pix. A chave é o meu e-mail, brunojonsen, arrobabol.com.br. Qualquer valor será bem-vindo e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Meu nome é Bruno Jonsen, comunismo aqui não. Vamos nessa.